Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, é outro vídeo no quadro do Bruno E hoje gente, eu tive dois desafiadores na terra de mim Meu pai, Guilherme, e o Pietro, um amigo aqui do prédio E gente, acompanha esse vídeo, tchau! E hoje gente, acompanha esse vídeo, tchau! E hoje gente, acompanha esse vídeo no canal 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 E hoje gente, acompanha esse vídeo no canal